Olá, Entre Família, começando com muita euforia e muita alegria, que você nem imagina como que a gente estava em festa aqui antes de começar o programa, né Cris, com toda a nossa energia. Eu gostei do passinho que você fez até a câmera aqui, se pudesse fazer ao vivo, não pode? Jamais, jamais revelarei este passo. Boa tarde, Suzane, boa tarde a você de casa. Realmente hoje nós estamos muito alegres aqui, os bastidores do programa, muito gostoso. Sabe por quê? Porque a gente vai agora entrar na sua casa, uma casa que, gente, vai ser uma casa nova hoje, a dona Irene que está chegando, o seu Roberto, e é sempre uma expectativa de que esse programa possa te ajudar. Falando em me ajudar, Suzane, nós tivemos um programa no qual muitas pessoas participaram e muitas pessoas ficaram com as suas perguntas a não serem sanadas, ou seja, nós prometemos que nós teríamos um repeteco deste programa. De qual programa e tema nós estamos falando? Estamos falando sobre herança, esse é um programa que bombou, literalmente bombou aqui com muitas perguntas, e eu lembro da gente falar justamente isso, né, Cris, que a gente não estava conseguindo atender todas as demandas, mas que a gente faria isso no momento oportuno e esse momento chegou. Hoje é dia de falar sobre esse assunto tão delicado, né, mas que é importante a gente discutir, é importante a gente saber, conhecimento agrega e evita talvez muita fadiga, né? Eu sei que sempre que fala de herança tem uma confusão familiar, então é importante a gente conhecer, né, para quem sabe minimizar os problemas dentro de casa. E olha só, se você perdeu esse outro programa, calma, fica tranquilo, nós estamos pensando em você que está vendo esse tema pela primeira vez, então a gente vai desenhar, né, todo o modelo do que é herança, de quem tem direito e tal, e as dinâmicas desse programa vão favorecer aquelas pessoas que ficaram sem sua resposta. Então, a sua pergunta, lá daquele programa, não digo todas, mas reunindo boa parte das perguntas que sirvam, né, um modelo para as outras, então, ó, estamos aqui por você e com você. Hoje nós vamos falar de herança e tentar responder quase todas as perguntas, porque eu ainda tenho as minhas, algumas dúvidas, teve uma parte ali de uma explicação específica, né, que às vezes é um desenho muito grande e precisa ser pedagógico, então hoje nós temos um compromisso com você novamente com esse tema sobre herança. E para esse desafio a gente chamou um batalhão, um batalhão que forma uma única pessoa, porque só ela, entendeu, ela é um batalhão inteiro. O exército de uma mulher só. O exército de uma mulher só, porque ela sozinha consegue tudo e Felizzi vai estar com a gente aqui, então segura os seus corações para as muitas informações que você vai ter nessa tarde. Boa, um breve intervalo e a gente volta já já com você perguntando aqui, porque esse programa é seu, não sai daí. Estamos de volta e conectados com você na sintonia para quem está em canal aberto, né. Enfim, onde você estiver recebendo, até na... Ah, Dona Maria, gostou do programa e está vendo na reprise com o marido para tirar as dúvidas, não tem problema, mas você que está ao vivo conosco pode participar. Você tem alguma dúvida sobre inventário, sobre herança, alguma coisa na família ali, uma falta de documentação, aquele contrato de gaveta ainda vale. Olha, a pessoa casou novamente, mas tem um filho de outro casamento que comprou um carro e depois casou com a outra, a modalidade do casamento é o momento. Fazer ou não fazer testamento. Todos os carinhos levam você para onde? Para o nosso WhatsApp que vai responder isso aí, Suzane. É isso aí, então chega junto, o WhatsApp já está aberto, tá? DDD 12983150249. Vou repetir, o DDD é 12983150249. Ou aponte a sua câmera para esse QR Code e você vai ser direcionado para o WhatsApp. Certo? Muito bem. Recado dado? Recado dado, vamos à nossa consulta, na nossa mesa da verdade. Eu vou chegar aqui toda se toda para falar com a Ivi, porque as meninas você já viu, né? Quando a gente vai falar com gente importante, as meninas do camarim já até preparam, né? Colocou uma roupa para dar um contrato, para poder acompanhar o contexto. Exatamente. Então, enquanto eu abro aqui a medalha, que eu não abri ainda, pode procurar. Vou apresentar com muito orgulho, a gente recebe aqui Ivelize Fonseca, que é doutora e mestre pela PUC São Paulo, advogada, escritora, palestrante, professora universitária do curso de Direito no NASP, né? O Centro Universitário Adventista de São Paulo e ela também é coach, está aqui com a gente. Ivi, boa tarde. Boa tarde. Olha, para mim é um prazer sentar aqui com vocês dois, perceber a empolgação. Se o público pudesse vê-los antes de começar, seriam mais fãs de vocês do que vocês imaginam. Parabéns. Ai, obrigada, Ivi. Pela alegria, pela energia, pela disposição de vocês. Pelas questões que não dão nexo também, tipo, hoje ela está muito cheia de energia. Ela está empolgada. Ela estava assim... Conheceu minha filha hoje, né? Minha filha, meu amigo, amiguinha da filha do filho dela. Cadê a princesa? É linda, Sara. Ela está assistindo a gente da sala. E o nome da princesa? Sara, por favor, um beijo para a Sara, que eu amo de paixão. Minha vida fora do peito, é verdade. É verdade mesmo. A gente estava conversando e a gente descobriu, Cris, que a gente ficou grávida, a gente não conhecia na época, a gente ficou grávida na mesma época. Ela ganhou a filhinha dela no final de outubro e dia 8 de novembro eu ganhei o meu. Tipo assim, a diferença de uma semaninha. Uma semana e um pouquinho. Eu falei, a gente não sabia de tamanho. Nossa, ele é lindo como ela. Que legal. Nossa, sim. São crianças lindas. Verdade. Ivi, é um prazer estar com você aqui, né? É, hoje o privilégio é todo meu, porque da outra vez que você esteve aqui com a gente, eu não estava. É verdade. Sei que foi super legal, então o prazer é todo meu de estar com você pela primeira vez o tempo todo no programa, né? Sim. Você está aqui com a gente, sempre esteve nos quadros de advogada, hoje vai estar com a gente aqui o tempo todo para tirar todas as dúvidas e eu acho que eu quero começar perguntando, Cris, sobre o tal do inventário. Não, fica à vontade, eu notei que você pegou o meu tablet, porque isso aqui estava sem internet e tudo isso, mas eu já tinha feito isso antes. Você percebeu, né, Cris? É, meu, não, mas pode ficar que eu faço a primeira pergunta, mas está tudo em casa. Olha, o que eu acho ótimo é essa leveza de vocês dois num tema tão desafiador. Vocês estão de parada. Não, é porque eu entrei aqui no meu, eu estava assim, né, quem é o meu próximo. Esse aqui é o programa de ontem, né? Não, mas é porque às vezes a Yasmin ou o Willi, eles deixam o tablet aberto, eu achei que estava pronto para dar a Yasmin. Não, mas é, fica agora, já estou aqui na... Yasmin, ó, meu beijo. Já estou com o programa pronto, já deu tudo certo, pode fazer a primeira pergunta. Ele está muito sarcástico hoje. Pode até passar para o outro programa. É, quem é o meu próximo, hein, Evie? Estou brincando, pode fazer a pergunta. Gente, deixa eu me recolher, calma, a gente está na frente do advogado, vamos aqui manter a compostura. Para. Evie, vamos começar então explicando o que é o tal do inventário, né? Bom, olha, o inventário é um procedimento que precisa ser feito por todas as famílias que perdem um ente querido e que possui patrimônio. Então, quem, na verdade, vem a falecer, eu vou chamar aí a pessoa que veio a falecer, o morto, no direito, a gente chama de decujos. A pessoa, aquela pessoa que morreu. Eu vou chamar aqui, o falecido, quando acontece esse óbito que acaba rompendo a convivência familiar, rompem-se também as relações jurídicas. Essa pessoa que faleceu era esposa de alguém, esposo, era pai de alguém, tinha um irmão, possuía filhos ou netos e, no decorrer da sua vida, essa pessoa construiu um patrimônio. E vale nós reiterarmos, para quem nos escuta, que patrimônio não são somente, o patrimônio não é composto tão somente por bens, no sentido positivo, no aspecto positivo. Também compõe o patrimônio de uma pessoa no Brasil as dívidas que essa pessoa possui. Então, às vezes, a pessoa olha e fala assim, nossa, o patrimônio do Cris é um milhão de reais. Pode ser, somando a casa que ele tem, mais o empréstimo que ele fez no banco para comprar a casa. É uma verdade. Que é um milhão e meio. Entendeu? Devo 500. Isso aí. Do inventário negativo. Então, dependendo da estrutura familiar, tem inventário negativo, você já sabe, né? Tá esperto. Dependendo da estrutura familiar, essa composição, na realidade, vai ser organizada no momento do falecimento e nós vamos inventariar, que significa levantar todos os bens, todos os créditos, todos os débitos deste falecido. E como ele era o titular de todo este patrimônio, com o seu falecimento, então o patrimônio vai ser agora sucedido, vai ser substituído. Os titulares agora serão os herdeiros. Não das dívidas. Não das dívidas, mas do que restar de uma conta matemática. De maneira bem prática, se vocês me deixarem dar o exemplo para quem nos escuta. O inventário é fazer o levantamento. E é uma burocracia. Eu sei que quem nos escuta talvez pense, poxa, eu já estou tendo que enfrentar a morte do meu marido, do meu pai ou de um filho. Eu ainda tenho que fazer inventário? No nosso país, quem tem patrimônio precisa fazer inventário. Senão você não vai conseguir vender o carro, o imóvel, ou ainda fazer levantamentos de valores ou de ações empresariais, se essa pessoa era acionista de alguma empresa, ou fez investimentos financeiros, você não consegue, mesmo que tenha a senha dessas pessoas. E o que seria o inventário? O ato do inventário é um procedimento determinado por lei para fazer o levantamento destes bens, fazer a composição da conta, crédito e débito. Então, paga-se os devedores do falecido, seja banco ou sejam aí outras pessoas, digamos que ele tenha uma empregada doméstica, que trabalhava para ele, ele veio a falecer. Os herdeiros vão ter que pagar ou tira do próprio patrimônio? Tira do patrimônio do falecido. Ele quem veio a falecer, nós vamos inventariar o que ele deixou em vida. Ele deixou créditos, deixou dívidas, com os créditos existentes se pagam as dívidas. E o resultado final é o que os herdeiros recebem. Posso dar um exemplo com números para o pessoal nos entender? Imagine que o fulano venha a falecer e ele tenha deixado 500 mil reais. 500 mil reais, ele deixou três carros, 100 mil numa conta, tudo bem? Vamos dizer que disso dá 300 e 200 ele deixou em dívidas. Ele tinha empréstimos financeiros, ele tinha contas para pagar do cartão de crédito, ele deixou dois filhos. Aí você vai dizer, Invelize, o que esses dois filhos vão ganhar? Ah, ao realizar inventário, neste caso hipotético, os filhos não vão receber nada. Porque ele deixou 500 mil reais e ele deixou, na verdade, pensem comigo, 300 mil de crédito, 200 mil de dívida, desculpa, vão sobrar 100 mil reais para os filhos, me perdoem. Mas o valor do inventário, né? Eu já estava aqui, uai. No inventário é o que a gente vai fazer. Vou voltar de novo no exemplo. Até falei para o pessoal que seria legal a gente ter a lozinha. Por quê? Digamos que este fulano que faleceu deixou 300 mil. Em dinheiro, em carros, deixou dois filhos e 200 mil de dívida. Primeiro se pagam as dívidas. Esse é o momento do inventário. Verificar o que ele tinha e quais são as dívidas. Ao pagar, o que resta é dos herdeiros. Então, cada filho vai receber 50 mil, se forem pagas as dívidas. É assim que funciona, tá? O procedimento do inventário é um procedimento burocrático, que pode ser judicial ou extra, e vocês vão falar sobre isso depois, mas para organizar os bens do falecido, que ele constituiu enquanto vivo. Precisa? Precisa. É muito comum, no nosso Brasil enorme, terem pessoas residindo em patrimônios de pessoas falecidas. Então... A situação não foi resolvida ainda. Não. Joana está morando na casa do seu pai, que faleceu há 10 anos. Precisa fazer inventário? Vai precisar. Mas não tem um tempo, Ivi, para fazer inventário? Para fazer inventário? Não. Existe um prazo para abrir o inventário, para que não incorra em multa por causa do atraso. No exemplo que eu estou falando, supostamente, o Ana, Maria, fulano, que não abriu o inventário do falecido, seja seu pai, esposo ou filho, o prazo é até 60 dias da data do óbito, para não correr em multa, porque você recolhe um imposto quando abre o inventário, por conta do patrimônio. Se você abre depois desse prazo, vai correndo os juros e multa também. Então, no nosso país, é muito comum as pessoas estarem desfrutando de patrimônio de pessoas falecidas e não terem providenciado o procedimento do inventário. Qual é o único prejuízo disso, de modo prático? Quem está morando na casa do vô, da avó, da bisavó, do pai que já faleceu, na hora que for tentar vender, vai ter que fazer inventário. Na hora que quiser doar para alguém, ah, eu quero doar para os meus filhos, vai ter que fazer inventário, porque isso está no nome do morto. E aí, quando for realizar este procedimento, vai pagar juros e multa, porque correu muito tempo. Por todos os anos. É isso mesmo, de todos os 10 anos que não fez. Ou de 20, acontece. E eu vou contar um caso prático, tá? Minha família, que não fique brava, mas como é da minha família... Você pode falar. Posso contar, não é nada antiético, o pessoal da OAB... Estamos entre família. Não, vai ficar bravo entre família. Mas quando houve o falecimento do meu avô, que morreu em primeiro lugar, a minha família, as minhas tias não tinham feito o inventário da casa que ele tinha. Veio o falecimento da minha avó, a outra metade da casa. Aí, minhas tias me procuraram e falaram, Ivi, a gente vai ter... e a minha mãe também, a gente vai ter que fazer inventário. Falei, vamos fazer. Só que agora vocês vão ter que fazer duas vezes. E vão ter que pagar o imposto pelo atraso. Porque a casinha era metade do vovô, metade da vovó. Quando o vovô tinha morrido, devia ter feito inventário no momento da morte do vovô. E teriam inventariado e organizado 50% da casinha. Como não fizeram, na hora que o vovô morreu, agora vai ter que organizar 50% do vovô, que não fizeram, mas 50% da vovó. Fazer dois inventários, porque são duas pessoas diferentes, titulares do mesmo bem. Tudo bem? E o valor é uma porcentagem específica? Um percentual. Ah, Ivi, quanto que se paga do imposto de inventário? Isso muda, Cris, conforme o Estado. Então, cada Estado tem um percentual distinto, que é o imposto de transmissão por causa da morte. É o ITC-MD. E, via de regra, por exemplo, no nosso Estado, se não me engano, é 6,5%. Tá bom? Sobre o patrimônio. Então, toda vez que você fizer sobre o mesmo bem, porque muda titular, vai incorrer o imposto novamente. Então, aqui, a cada 100 mil reais de bem, eu pago 6,5% de inventário. Isso aí, mais ou menos. No caso, eu tiver 300, 36, 18, 35, 15. Isso no Estado de São Paulo, né? Eu vou pagar 19 mil e 500 reais. E quanto maior o patrimônio, maior o imposto. Aí, talvez, aumente 6,5% para um pouquinho mais. É, isso mesmo. Por conta, na realidade, a taxa, a gente tem atos diferentes, são custos diferentes. E é isso que assusta muito quando a gente fala sobre herança. Você vai pagar o imposto para o Estado, e o imposto é devolvido, essa é uma área tributária. Toda vez que a gente recolhe impostos no nosso país, essa carga tributária serve para sustentar a própria população, em educação, saúde, assim, sucessivamente. E você vai pagar taxas também, Cris, que não é o mesmo que imposto, é um outro tipo. Então, o que pode acontecer? Se você for fazer no cartório, muda o valor da escritura do que se você for fazer em juízo. E a lei faz essa regulamentação. E você paga para tudo isso também. Morrer não é barato. Desculpa. Correr não é barato, né? Morrer não é barato. Morrer não é barato. Para quem deixa patrimônio, morrer não é barato. É verdade. Gente, o programa só está começando. Eu imagino que você já ficou curioso para entender ainda mais, porque a Ivelisse é muito didática, né? Aqui, pedagógica. E a gente compreendeu bastante sobre inventário. Mas, a partir do próximo bloco, a gente vai falar mais sobre a questão da herança, quem herda o quê, quem não herda, meeiro, herdeiro, o que é tudo isso, você vai entender aqui no Entre Família. Então, não perde, não. A gente volta já, já. Entre Família está de volta. É aquele momento agora especial do coração. Eu tenho aqui em minhas mãos esse guia de estudos marcadas pela fé, que conta a história de oito mulheres. Oito mulheres da Bíblia que tiveram as suas vidas marcadas pela fé, pelo encontro pessoal com Jesus, né? Através de suas histórias, das necessidades que elas tinham naquela época, né? No contexto em que elas estavam, cada uma com a sua luta. E cada capítulo desse guia de estudos conta a história de uma delas. Esse guia foi feito com muito carinho pelo Anjos da Esperança para presentear você que acompanha o Entre Família, que está sempre conectadinho aqui com a gente. O Entre Família, que sempre traz histórias de transformações aqui, né? Assuntos que abordam também essas questões de crescimento pessoal, profissional, até mesmo da fé, né? A espiritualidade, ela está ligada à nossa vida num todo, né? É físico, mental, espiritual, está tudo junto. Somos, né? A formação disso tudo, não tem como desmembrar. E esse guia foi preparado com muito carinho para você. Principalmente você que é mulher para se inspirar com a história de outras mulheres. E como que você faz para ter esse guia de estudos aí na sua casa totalmente de graça, sem custo nenhum? É só pegar seu telefone agora. Ou você liga aqui, 21 27 31 21, o DDD é o 12, tá? Ou então você pega o seu WhatsApp, que é muito mais prático, né? O DDD também é o mesmo, 9824444449. E daí você escreve lá, olha, eu quero ganhar o curso bíblico marcadas pela fé. E daí a nossa equipe vai pegar o seu nome, o seu endereço e vai enviar gratuitamente para você. E só vai levar o tempo mesmo dos correios. Porque aqui na Novo Tempo é assim. Você ligou ou mandou o WhatsApp, você imediatamente é atendido. E daí o seu pedido, ele é colocado no sistema. E daí o prazo do correio para chegar na sua casa, tá bom? Esse é um presente do Anjos da Esperança para você, para que você tenha vida, crescimento, conhecimento e vida em abundância ao ter contato com histórias tão inspiradoras quanto as histórias dessas mulheres aqui desse guia. Combinado? Então já pega o seu WhatsApp, já manda para cá para a gente para garantir o seu guia de estudos, beleza? E a gente segue aqui na nossa conversa, falando sobre herança, recebendo a nossa queridíssima Ivelize Fonseca, que já é nossa parceira aqui de tantos tempos, né, Cris? Verdade. E o seguinte, você de casa, está gostando? Tem alguma dúvida? Manda para a gente no DDD 12983150249. E a diretora falou o seguinte, já está chegando aqui situações, estão chegando situações no qual a Ivelize vai poder colocar aqui sabedoria. E tem até aqui, ó, uma luzinha... Poxa, está muito legal, né? ...para ajudar nesse raciocínio e os apresentadores não se perderem no raciocínio para ajudar você também. É tão complicado, né? Às vezes que a gente tem que desenhar mesmo. Tem que desenhar. Sabe aquele negócio, eu vou ter que desenhar para vocês? Vai. Então, é hoje. Isso aí. Eu não sei desenhar, quero... Bora lá. Eu sei fazer pelo menos uma... uma cabecinha e um corpinho. Tá, então vamos colocar... Hoje a Aninha está dirigindo a gente, dona Ana Isabel. O que a senhora quiser projetar nesse momento, estamos aqui preparados para receber. No caso, a Ivelize. Está chegando aí, Cris? Olha só, primeira situação. Meu marido e eu tínhamos um conhecido que era muito próximo. Como não tivemos filhos, estou pensando em fazer um testamento e deixar tudo para ele. Quando meu marido estava vivo, ele concordava com essa ideia. Não tenho contato com os meus irmãos e na família do meu esposo já são todos falecidos. Posso prosseguir com esse processo do testamento ou vou encontrar alguma dificuldade? Olha, muito boa a pergunta. Ela pode, porque ela sinalizou o que a lei determina. Existem os chamados herdeiros necessários, que são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, pai, mães ou avós, ou ainda o cônjuge ou companheiro. Que no caso desta senhora, desta mulher que escreveu para nós, ela não tem mais o marido, é falecido, eles não tiveram filhos e ela não tem pais vivos. Então, ainda que ela tenha irmãos, olha a novidade, gente. Irmãos não são herdeiros necessários. Ela pode, então, doar o que ela tem para este conhecido? Pode. Pode deixar para o advogado? Pode. Para o médico? Pode. Para o vizinho, para o pastor, para o padre? Pode. Ela pode deixar todo o patrimônio dela para este conhecido? Pode, sim. Mas, Ivelisse, e os irmãos dela? Os irmãos são parentes chamados colaterais. O parente colateral é o que está lado a lado. Pode ter saído da mesma mãe, do mesmo pai, mas está lado a lado. Não descende de você, nem acende. Logo, estes podem ser excluídos da herança de todos os brasileiros. Isso ela pode fazer a doação ainda em vida, né? Deixar o testamento dizendo da sua vontade. Caso ela venha a falecer e não deixou isso por escrito... Aí, boa pergunta, Su. Digamos que ela queira fazer em vida, então ela pode fazer um planejamento doando o patrimônio. E aí, ele já vai desfrutar esse conhecido desde já do patrimônio desta senhora e do seu marido falecido. Mas ela não vai conseguir doar tudo, porque no Brasil é proibido doar tudo e ficar em situação de penúria. A lei não permite, em pobreza. Entendi. Então, se ela quer doar, ela vai ter que doar, mas sem ficar sem alguma coisa para a sua sobrevivência. Agora, ela pode, a segunda situação, fazer um testamento e deixar tudo em testamento para ele, o conhecido. Ela vai poder. Neste caso, ao ela expressar a quem pertencerá o patrimônio dela, então, essa pessoa foi aí contemplada, irmãos estão excluídos. Se ela só quer deixar, como ela falou do caso do marido, terceira situação que você perguntou, ele dizia que queria deixar, ela dizia que queria, mas ninguém escreveu e veio a falecer. O conhecido vai ganhar alguma coisa? Não vai. Ivi, nesse caso, para o pessoal de casa entender, deixou-se um testamento. Sim. Não tem nada a ver com inventário, são coisas diferentes. Muito boa pergunta, Cris, são coisas diferentes. Eu fecho essa daqui. Só voltando e fechando, os irmãos... Ah, então, nessa terceira situação, e aí a gente vai para a quarta. Tá. Na terceira situação, que ela não deixou para ninguém, ela não escreveu, Cris, que é o testamento que a gente vai falar, então, quem é, não são os irmãos. Porque a lei tem uma ordem. A lei sempre priorizará a questão dos parentes se o autor da herança, o dono do patrimônio, não expressar sua vontade. Então, nós podemos expressar a vontade em relação ao nosso patrimônio? Podemos. Podemos contemplar e presentear as pessoas? Podemos. De que forma fazemos isso? Em vida, através da doação. Com o falecimento, utilizamos do testamento, Cris. E para que serve o testamento? O testamento é um ato unilateral. E isso é legal dizer para quem nos escuta. Testamento não é contrato, porque doação é contrato. Fazer em vida, eu doar para você, significa que você, Su, tem que dar o aceite. E você tem que aceitar nos moldes que eu exigi. Su, eu vou te doar uma casa, nessa casa você não pode ter cachorro, e se você vier a faltar, essa casa vai voltar para minha irmã quando você morrer. Pode ser? Posso fazer isso? Em doação eu posso. Testamento, Cris, só vale no momento da morte. O testador pode testar, que é igual a testar, ele vai declarar a vontade dele, que só vai valer no momento da morte dele. Então, qual que é a diferença? Quando eu faço algo em vida, isso que eu fiz, não pode mais ser modificado. A não ser que a negociação feita entre nós seja modificada. O testamento pode ser alterado quantas vezes as pessoas quiserem. E elas podem decidir, eu decido hoje, vou deixar tudo que eu tenho para o Cris, fiz esse testamento, fui no cartório. Daqui três anos eu mudo, sem você saber, vou e deixo tudo para a Patrícia, tá bom? Nossa produtora que eu amo. Tá bom? Deixo para a Patrícia. Daqui seis anos, ainda não faleci, deixo tudo agora para o teu filho. Aí vocês vão dizer, mas eu sabia que era o Cris, a Patrícia, eu sabia que era eu. Não, vai valer sempre o último testamento da pessoa. E o testamento, Cris, só tem validade no momento da morte. Então a gente abre o testamento, que aparece muito em filme, em cenas aí de programas. Ele não precisa ser registrado. Ele não precisa, pode ser particular, mas aí tem que atender os requisitos da lei, se feito em casa, ou pode ser público, feito em cartório. A lei é que determina como o testamento, na formalidade, vai ter validade. Então o testamento não é um e-mail, por exemplo. O testamento também não é verbal, que eu já atendi muita gente que diz, não, mas a pessoa morreu dizendo que era tudo meu. Escreveu? Chamou testemunha? Registrou? Não, então não. Agora, qual é a diferença que a pergunta é do Cris? A quarta situação, que é a questão do inventário. O que inventário tem a ver com o testamento? Quando existe testamento, ainda precisa de inventário. Que significa o procedimento de abrir o testamento, inventariar, que significa declarar o que está no testamento e quem vai ser, na verdade, aí contemplado. para saber e ter a validação de que esse testamento não tem vício, gente. Imagina aqui, eu vou desenhar aqui se vocês me permitirem, tá bom? Que Epaminondas é casado com Ericleia, ok? Eu estou desenhando aqui e vou mostrar para vocês. E ele tem um caso, no exemplo que eu estou dando, com Epaminéia, tá bom? Epaminéia. Vocês vão ver aqui no desenho. Olha, vejam isso aqui. Agora, ele é casado com esta mulher, ele construiu o patrimônio com essa mulher. Todas as pessoas para fazerem testamento não precisam da anuência do esposo. Aí ele vai lá no cartório, Epaminondas, escreve um testamento e decide que vai deixar tudo que ele tem para quem? Para Epaminéia, para a amante dele. Sem a mulher saber. Todo mundo só vai saber na hora que ele bater as botas com todo o respeito. Tudo bem? Tudo bem. Aí quando ele vem a falecer, por que precisa do inventário, Cris? Para verificar se o testamento tem validade. Porque como no testamento você pode escrever o que você quiser e fazer o que você quiser, enquanto estiver vivo, a gente não olha para o testamento. É quando a pessoa vem a faltar que através de um procedimento judicial ou extrajudicial nós verificaremos. Ah, ele então contemplou a amante? Não pode, diz a lei. E aí o testamento pode ser anulado. É isso aí. Gente, está interessante demais. Deu até vontade de fazer direito agora. Só para ser aluna da Evelisse. A gente vai avançar. Aqui, Ivi? É para mais uma situação. Claro. Depois, eu queria que você comentasse sobre o planejamento sucessório e você aí em casa vai entender porque aqui também é muito legal essa outra questão do direito, tá? Vamos para mais uma situação na telinha? Tem uma irmã adotiva. Tem uma irmã adotiva que não foi registrada no nome dos meus pais. No testamento, eles colocaram ela junto na partilha dos bens entre os filhos em partes iguais. Com esse documento, ela terá direito após a morte dos meus pais ou poderia ser contestada por algum irmão e perder esse direito? Que pergunta muito legal. Você sabe por quê? O que está acontecendo aí é o seguinte. Os pais reconhecem essa filha adotiva como filha. Apesar de não ter acontecido o procedimento de adoção, tema que vocês já enfrentaram de forma muito bela no programa, não teve o procedimento, mas a lei permite que em testamento se faça reconhecimento de filhos. Então, se esses pais desejam reconhecer o que essa filha pode fazer caso esses pais venham a falecer e um dos irmãos venham a contestar porque ela não tem aí o registro e isso acontece muito, das pessoas serem criadas como filhos, aí na hora da morte de um dos pais, não, se é filho adotivo então você não vai receber nada, você não tem papel então não vai receber. A lei, isso já é pacífico nos nossos tribunais, eu digo graças a Deus, o filho que foi criado como filho, mesmo após a morte, pode buscar uma ação para reconhecer a paternidade após a morte com este documento e vai validar os direitos que ele possui no testamento. Muito bom. Muito bom. Isso é muito legal, Cris. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então vamos a mais uma questão na tela, você está aprendendo aqui com a gente, vamos lá. Ivi, minha irmã faleceu em 2014, deixou uma casa para ser dividida entre seis filhos, sendo três só dela e três dela com o último esposo. Contudo, meu ex-cunhado, viúvo dela, não quer vender a casa, ele alugou imóvel e não divide o aluguel com os filhos da minha irmã. O que podemos fazer para ajudar meus sobrinhos? provável esse cunhado seja do primeiro relacionamento desta falecida e como o imóvel, a gente tem algo bem importante para dizer e isso é legal. Sabe qual é o desafio? Então, eu desenhei aqui que a Elicleia deixou seis filhos e deixou um imóvel, tá bom? É isso. Quando as pessoas falecem, elas deixam patrimônios. Aí você vai dizer, mas esse patrimônio é de quem? Um sexto de cada um, tá bom? São seis filhos, são seis de cada um. Alguns, na realidade, não entendem que o patrimônio de uma herança é chamado de indivisível até que vem o inventário e a partilha. Então, todos são donos igualmente aqui, os seis irmãos. Não importa se são três filhos de um casamento, três filhos de outro, sendo todos filhos, todos têm direito a um sexto. Como é que vai vender isso aqui? Na realidade, como o patrimônio é indivisível, todos são condôminos, ou seja, são coproprietários. É que nem quando você mora em condomínio, a piscina é de todo mundo, não é só de 61, 62? Igualzinho, um sexto para cada um. Ah, eles querem vender e os outros não. Primeiro você tem que oferecer para estes, comprarem. Você não pode vender para terceiros sem autorização desses, porque você tem um bem indivisível, ou seja, os irmãos, se três querem vender e três não, esses três precisam oferecer primeiro para os que querem comprar. E os que não quiserem terão que buscar autorização judicial. Processo mesmo, porque está tendo um litígio. E pior, esse pai, que é o ex-cunhado da falecida, ele aluga, pega o dinheiro e não repassa. Provável porque os filhos sejam menores de idade, nesse caso. Então, os filhos, que são os sobrinhos desta pessoa que fez o questionamento, têm o direito de entrar com a ação judicial, requerendo restituição dos valores, se ele está retendo o valor de aluguéis que não pertencem a ele, porque ele não é o dono do patrimônio, são os filhos dele, ele não pode pegar esse aluguel, que tem que ser dividido um sexto para cada um, e se eles precisam vender essa casa para sobrevivência, basta buscar através de processo judicial e mostrar o litígio, entendeu? Para resolver a questão. Muito bom. Estou impressionada que eu estou entendendo, acompanhando todo o raciocínio da... Eu espero... Essa mulher é demais, gente. A minha amiga, o tema é mais tenso que o divórcio, eu falo assim. É complicadíssimo, é complicadíssimo, mas estou acompanhando. Estou vendo que você está com o olhar... O tique e o tac está funcionando. Que bonitinho. Bora lá para a próxima situação aqui na telinha. Meu pai saiu de casa e deixou o nosso lar todo destruído. Meus irmãos e eu nos juntamos para reconstruir a vida e fizemos uma nova casa no terreno que é dos meus pais. Porém, depois de um tempo, minha mãe veio a falecer. Meu pai ainda teria direito a 50% dos bens? Boa pergunta. Mesmo sem merecer? Boa. E eu adorei o final da pergunta. Mesmo sem merecer? De fato, essa é uma discussão de direito de propriedade e não no aspecto moral. Muito boa a tua colocação. Será que merece, Cris? Merecer talvez não mereça. Mas como o terreno existia por conta do pai e da mãe, ele tem direito à propriedade no terreno. Mas eu tenho aqui uma dica, uma dica. e aí procurem orientações. Se esse pai foi embora faz muito tempo e já faz, aí depois de um prazo, é possível, inclusive, declarar... Abandona. Não o abandono, mas de fato, se esse pai não fala mais, desapareceu faz mais de 10 anos, eles podem buscar o chamado processo de ausência, como se o pai tivesse falecido. Tem muita gente que faz isso. Abandona a família, mas não volta, não mantém contato, não dá para saber se a pessoa é viva. E a pessoa deixou o patrimônio. Então, é possível tomar providências judiciais para dizer que essa pessoa é ausente há tanto tempo, que não acompanhou, que essa pessoa deixou este patrimônio e pedia partilha em juízo do ausente. Ausente, a ausência é um tipo de morte, mas é uma morte que a gente chama de morte civil, que é decretada pelo juiz em situações atípicas. Gente que foi comprar o pão e não voltou da padaria, ninguém nunca mais sabe, o pessoal brinca, né? Ou que entrou num avião, o avião caiu e não encontraram os corpos por conta da calamidade, morte presumida. Existem certas situações do direito onde se presume a morte, apesar de não ter o corpo e nestas situações é possível resolver. Agora, se esse pai é presente e destruiu materialmente, emocionalmente, essa família, uma das saídas seria entrar com uma ação realmente para organizar a propriedade. Porque a mãe tendo falecido, metade do patrimônio da mãe vai ficar com os filhos, mas a outra metade não entra em inventário, é de propriedade do pai que ainda está vivo. Ainda está vivo. Gente, está aí, hein? Uma aula na nossa tarde. Vamos lá? Na tela, mais uma situação e a Yves mata no peito e joga com você nessa tarde. O meu pai é o único filho vivo dos meus avós que faleceram. Eles deixaram uma casa onde meu pai mora há 26 anos. Só que a escritura está com as minhas primas. Elas não querem entregar. E tem mais, hein? Tem mais 80 anos e tem mais de 80 anos que eu quero poder ajudá-lo. Como resolver a situação? Ele tem mais 80 anos. Tira uma nova escritura, vai no cartório e emite uma nova escritura, por favor. Pode. Basta apresentar os documentos, talvez ele tenha que tomar providências administrativas de demonstrar que ele é filho dos pais dele e aí mostrar, provar em cartório os documentos dos pais e tal para que ele possa receber aí uma nova escritura. É possível buscar uma nova escritura do imóvel. Tá aí, gente. Uma solução, viu? De falta de conhecimento mesmo de que ele já pode tomar essas providências. Tá gostando do programa, Suzana? Gente, eu tô aqui assim, ó, quase indo lá no curso de direito. Vem, gente, vem fazer direito que a gente não nasce. A gente precisa se informar sobre isso e é muito gostoso que o Entre Família tá fazendo isso aqui com você aí de casa. Eu sei que você já tá mandando a sua pergunta, tá bombando, a produção já me falou. A gente volta com mais dúvidas, tá? Aliás, com as dúvidas e com as respostas pra você. O Entre Família volta já já. Entre Família e está de volta num programa sensacional com muita informação pra você aí de casa falando sobre herança. Eu estou aqui com a Evelise Fonseca. No bloco anterior a gente trouxe algumas situações, tá? E situações reais mesmo que a galera de casa mandou pra gente. E agora nós vamos colocar aqui na tela, aqui na TV, mais algumas situações pra gente entender, tá? Se precisar, a gente tem uma lousinha ali pra desenhar pra ficar mais fácil de entender que às vezes o cérebro da gente buga. Então acompanha comigo aqui agora pra tirar mais dúvidas sobre esse assunto, por favor, produção. Pode colocar a primeira situação na tela pra gente, já tá aqui. Olha lá, Yves. Meu pai faleceu e deixou três filhos. Depois de um tempo, descobrimos que ele teve uma menina fora do casamento. O padrasto dela acabou registrando-a como sua filha. Ainda assim, ela tem o direito à herança do meu pai? Ai, boa pergunta! Tá, exatamente como ela foi registrada pelo padrasto, o que ela recebeu foi a chamada filiação sócio-afetiva, porque ela tem realmente ligação com o padrasto que a criou como sendo filha. Sim. Mas isso não anula o direito dela à paternidade genética e de inclusive participar deste patrimônio se ela sim desejar. Minha sugestão é que estes irmãos, três filhos, conversem com a menina, porque perante a lei ela é filha igualmente como eles. Tem direito. Um teste de DNA já resolveria essa situação. Sim, ou declarações, se ele deixou uma carta, se ele confessou depois e tem testemunhas, tudo isso serviria para confirmar que ela é filha também. Muito bom! A gente vai passar para frente, Ivi, porque como tem muitas perguntas a gente vai tentar atender o máximo possível. Meu marido falecido tinha filhos de outro casamento e eu também, mas nós dois não tivemos filhos. Nesse caso, os filhos dele têm direito aos bens que eu construí com ele. Ah, muito bom! Isso vai depender do regime de bens na realidade escolhido para o casamento. Agora, para tudo, para tudo, Brasil! Me traz uma fone! Pega essa louça para nós aí, Cris! Não, que é o seguinte, vamos parar nesse negócio do regime de casamento aqui para a gente tentar entender. Que eu lembro que de uma outra vez que a gente falou sobre esse tema foi o grande lance, foi um ponto importante aqui para a gente entender a questão da herança. Então, vamos lá! Eu não vou dar aula de regimes aqui, né? E nem vou cansar os seus telespectadores para eles não desistirem de mim, porque o Cris já desistiu de nós. Desistir para falar em nada. Acho que ele não está gostando, mas eu vou ajudar sim, se você me permitir, eu vou ajudar mostrando e vocês entenderão. Imaginem que nós, no nosso país, temos regimes de casamento diferentes. São quatro? São quatro regimes. O de comunhão parcial de bens, tá bem? Certo. O de comunhão universal de bens, participação final nos aquestos e de separação total de bens. São regimes diferentes. Essa aqui a gente não conhecia. Aquestos? É, participação final nos aquestos. Se quiserem, podem me chamar um dia. A gente fala sobre regimes. Tá bom. Por que eu estou fazendo estes desenhos? Para dizer que da mesma forma que cada desenho tem sua forma geométrica diferente, além do rabisco, tá bom? Dependendo do regime que o casal decide, isso impacta também no efeito sucessório, na hora da herança. Por quê? O regime de casamento vale enquanto você está casado. O casamento se dissolve em duas situações, divórcio ou morte. Se você, por exemplo, é casado no regime de comunhão universal de bens, o que foi construído é 50% de cada casal antes e depois do casamento. É tudo dos dois. Sabe o universo, gente, que é escuro? Então, eu gosto de dar esse exemplo quando eu explico de comunhão universal de bens para dizer quando você opta por esse regime que é da época dos nossos avós, nem dos nossos pais mais. É o tipo de regime que você entra no escuro no casamento, onde você se torna dono de tudo que tem antes e depois, inclusive das dívidas. Isso se comunica? Tá. E, Belize, qual é o efeito disso na hora da morte? O que foi construído, na verdade, durante o casamento, vai ser dividido. Você tira o que é do meiro, que é do conge, você tira do esposo que faleceu, o que é dele, tá bom? Para fazer herança, na verdade, sobre o que é do morto. Isso tem diferença. Peraí, que eu vou acabar e vou ajudar, tá bom? Nesse caso aqui, ela é meira. Ou seja, o sobrevivente pelo regime, sobre a parte dele, não se faz inventário. Nesse caso aqui que nos perguntaram, o inventário só vai recair sobre a parte do morto. E, Belize, você ainda não respondeu. E aí, os filhos dele vão ter direito? Claro que vão ter direito. Nesse regime de comunhão universal. Vão ter direito. Vão ter direito. Por quê? Porque ele é o titular dos bens. Ela vai ter direito? A parte dele, não. Porque ela não é herdeira dele, ela é meira. Quem meia, não herda. E quem herda, não meia. Entendi. E, Belize, eu não estou compreendendo. É o seguinte, meira é aquele que tem metade. E tem metade durante o casamento. E se você já tem metade, na hora da morte, você tira a sua metade. Agora, você virou viúvo. Sobre parte viva, não tem inventário, não tem imposto. Agora, sobre a parte do morto, vai ter inventário e vai ter imposto. Quem serão os herdeiros? Por este regime, quem é meiro, não herda. Quem herdarão são os filhos do morto. E, Belize, quem que vai receber? Serão só os filhos dele, se for no regime de comunhão universal de bens. Entendi. Tá bom? E dependendo dos outros regimes, aí não. Talvez os filhos dele não recebam. Digamos que eles tenham se casado no regime de separação total de bens. Aí não vai herdar. Tá bom? Talvez os filhos dele não herdem. Se os bens foram aí construídos após o casamento. de ser anterior, pode acabar herdendo. Tem toda uma regrinha. O que eu quero mostrar a atenção é que vocês se atentem sempre à pergunta. A pergunta pode ser a mesma, o resultado muda dependendo do regime de casamento. Por isso, não há uma resposta genérica. Ah, os filhos dele vão herdar sim, os filhos dela herdarão sim. Tá bom? É isso que a gente tem que olhar. E foi muito boa a sua explicação por conta disso, porque gerou muitas dúvidas a partir da questão do regime de casamento, né? Sim. A gente teve algumas perguntas até parecidas, mas tudo ia depender da questão do regime de casamento. Isso aí. A gente vai passar para a próxima. Tá bom. É, para a gente tentar ajudar o máximo possível aqui, viu, senhores telespectadores, que o assunto é denso. Tenho dois filhos, um do meu primeiro casamento e um do atual. Eu ganhei uma casa do meu ex-marido, mas ela está sem a documentação. Estou morando nela com meu esposo atual. Vai vendo. Eu quero fazer a documentação do imóvel, mas meu ex teria o direito de alguma parte? Se o ex desta mulher dou integralmente o bem para ela, então ele não teria, na verdade, direito nenhum. Mas olha a situação. Se a doação que ele fez, porque ela falou ganhou uma casa do ex-marido, mas não tem documentação, essa doação foi verbal? Porque se foi verbal, ela não tem validade jurídica. Não existe no Brasil doação verbal de imóveis. Não. A lei diz que doação só pode ser verbal de pequenos valores. Um imóvel nunca. Toda doação de bens imóveis precisa ser expressa. Ela vai dizer, então Ivelisse, ele pode mudar de ideia? Pode mudar de ideia e dizer, não, na realidade, ela pode não ter ganho nada. Talvez essa casa seja já 50% da época que ela era casada com ele e ele está doando a outra parte dele, mas não pôs isso no papel e ele pode desistir disso a qualquer momento. Agora, a gente tem uma situação de agravante aqui, viu? O marido dela atual que mora nessa casa, enquanto estiver com ela, ele não é dono da casa, mas se ela vier a faltar, mesmo tendo filhos, ele tem o chamado direito real de habitação. Na hora da herança, quem mora na casa, mesmo não sendo dono da casa, então, se o meu marido mora na minha casa, que é dos meus avós ou dos meus pais, e eu venho a faltar, que é o caso dela, ele tem o direito de habitar, de morar nessa casa enquanto viver. Uau! Por quê? Essa casa era usada para quê? Para a família. Então, quando morre o titular, a ideia da lei é promover a proteção da família. Então, nesse exemplo aqui, eu digo que nesse sistema há uma certa confusão patrimonial por falta de documentação. Quer garantir a doação da casa do seu ex-marido? Faz pelo papel. Quer garantir, na verdade, que essa casa já seja organizada para os seus filhos? Já regulariza. Então, pode fazer o planejamento sexuário transferindo para os seus filhos, tá bom? Direto. Ao invés de passar para o seu nome, isso é possível? É possível. Mas se você vier a faltar, seu marido atual tem direito de ficar morando enquanto ele não casar de novo nessa casa. E via de regra, é sempre melhor resolver tudo em vida. Com certeza. Porque são muitas nuances aqui do direito. Vamos para mais uma situação aqui, Ivi? Meu pai faleceu e deixou um imóvel para minha mãe e ela mora nele com a minha irmã solteira que cuida dela. Minha irmã até fala em vender esse apartamento, mas eu não concordo. Por mim, elas moram o resto da vida lá. Somos em cinco irmãos e dois deles têm a vida estabilizada. Ela tem o direito de ficar morando no apartamento ou é obrigada por lei a compartilhar o bem com os irmãos? O início da pergunta já nos dá a resposta. Meu pai faleceu e deixou o imóvel para minha mãe. O imóvel é da mamãe. Então, quando a mamãe falecer, se ela não escrever nada sobre esse imóvel, o imóvel vai ser um quinto de cada irmão. O direito de morar lá é de todos os irmãos. Mas e ela que é solteira e não tem onde morar? Pode morar, mas vai pagar para os irmãos se não houver um acordo um aluguel compatível ao valor, mas não integral na parte correspondente da utilização. Tá bom? Então, e se a gente não concordar com a venda do imóvel? Se não concordar com a venda, então não vai vender, né? Vão ter que brigar em juízo porque este imóvel é de todos. Ou a mãe pode resolver fazer um testamento e deixar a parte disponível dizendo que enquanto a irmã for solteira, morar lá, vai poder morar, isso ela pode destinar. Mas em propriedade, esse imóvel sendo da mãe não é da irmã solteira somente, é de todos eles. E enquanto viva, gente, desculpa, viu, Su? Eu fico muito brava quando eu falo isso. Eu sou bem repetitiva. Enquanto vivo, o patrimônio não é, na verdade, de nenhum filho. É da mãe, é do pai, não importa se eles têm 80, 90 anos. A gente só fala que os filhos são donos como falecimento. Tá bom? Isso é importante realçar. Não, é muito importante porque a gente também teve perguntas nesse sentido. Vamos sentar live? Sim. Se quiser trazer essa lousa que ela foi bem... Tá igual lousa mágica, realmente mágica para poder explicar. Um show de informação, Suzane. Muito legal. Eu imagino agora o pessoal em casa tendo a oportunidade da Ivi sentar aí no seu sofá. Abre o coração, calma, tá ficando vermelho, tem que colocar para fora isso aí. Vamos lá, na tela, a sua participação. E é o Cleo, e aí Cleo? Ou a Cleo, né? Fui criada por minha avó materna. Antes dela falecer, deixou um testamento de um imóvel em meu nome. Só que ela se mudou. Este imóvel foi vendido e o testamento não foi atualizado. Ivi, continua valendo o testamento sendo que nele o imóvel era outro endereço e não o atual? Ótima pergunta, Ivi. Ah, se no testamento ela escreveu que beneficiaria esta neta, mas ela vendeu o imóvel e agora ela tem outro imóvel, então é assim, esta avó, ela na realidade mudou o objeto do testamento. Aí o que vai acontecer caso ela venha a faltar ou falecer, né? Falecer. Então, esse imóvel novo vai ser desta neta? Será desta neta se essa avó não tem mais filhos? só que a condição de quanto de partilha, de percentual essa neta terá vai depender também de outros herdeiros. Por exemplo, se essa avó não atualizou esse testamento, se ela não mudou a forma, pode haver aí uma contestação de um outro neto. Falar um primo dela, falar, não, ó, agora é outro imóvel, não é só você, ela não colocou, então você vai ter que dividir. Então, o mais adequado seria atualizar. Agora, se no testamento ela deixou claro, ela não me, assim, não discriminou, o imóvel, mas disse, o imóvel que eu tiver vai ficar para a minha neta, ela pode mudar sempre o endereço, é quando ela tiver um imóvel, o imóvel vai ficar para a neta. Ou se ela escreveu, ah, no testamento o que é meu vai ser da minha neta, não tem problema que ela tenha trocado de imóvel. Mas se ela foi específica e trocou de endereço? Talvez possa ser contestado. Nesse caso, como ela tem filhos antes dessa neta, ela, em vida, no testamento, ela pode destinar tudo à neta e passar pelos filhos? Não. Se ela tem filhos e deixou o testamento, ela só está beneficiando a neta no que nós chamamos de 50% da parte disponível do indivíduo. Por mais que ela quisesse deixar tudo, ela não pode? Não pode se ela tiver filhos. Essa é a forma que a gente tem de proteger a família, Su e Cris, porque é o seguinte, imagina, nós somos casados, temos filhos, e aí a gente volta naquela pergunta anterior, posso deixar para um conhecido? Pode 50% da sua parte disponível, porque a chamada parte legítima, ela começa com legítima, que significa legis, que no latim vem da lei, é a lei que determina que 50% do seu patrimônio vai ser dos seus herdeiros necessários, filhos, netos, bisnetos, ou dos seus pais, ou do seu conge. Entendi. Se não, as pessoas se despatrimonializariam, despatrimonializariam, difícil, né, gente? Em consequência, prejuízo da família e em benefício de amigos e outros. Já viram situações, já que aqui é o Entre Família, de pessoas falarem assim, ah, esse filho não nasceu para ser meu filho, mas esse aqui, não é meu filho? Mas é como se fosse, é como se fosse um filho, pode ser um sobrinho, pode ser o melhor amigo do filho, que vai crescendo junto, e a gente vai falando, eu tenho orgulho desse menino, já o meu, olha, se eu pudesse, eu não deixava nada para ele. Se as pessoas pudessem, elas fariam isso, de beneficiarem ou contemplarem outras que não os seus herdeiros necessários. Mas a lei tenta proteger a família ao máximo nesse sentido. Por isso que a avó só pode deixar 50% para a neta se a filha desta avó, que é a mãe desta neta, estiver viva, ou se até ela tiver uma outra filha, que é tia dessa neta, tudo bem? Ela não pode doar 100%, a não ser que não tenha mais filhos. Aí pode. Muito bem. Vamos para mais uma interação. O pessoal de casa está perguntando e a gente vai dar a maior chance para que você seja contemplado aqui no programa. Anônimo, minha mãe já morreu e os pais dela, meus avós, morreram também e deixaram uma casa. Meu pai, que já casou de novo, ou nós, filhos, que temos direito à partilha da venda da casa? Bom, essa casa foi constituída por esta mãe que faleceu enquanto casada com este pai? Regime de bem, você vai ter que dar uma olhada. Será que esta mãe que faleceu e que os avós faleceram, ela adquiriu essa casa antes do casamento ou depois do casamento? E qual foi o regime de bens? Para poder saber, já que esse pai casou novamente. Porque se a casa for do pai e da mãe, 50% do que era parte da mãe irão para os filhos. Mas os outros 50% é do pai que casou novamente e pode contemplar a nova família. mas se a casa for na realidade anterior ao casamento e o regime não for de comunhão universal ou outro tipo de regime, então essa casa é direto desses filhos, não passa pelo pai. Depende do regime de bens. Essa daí deu uma bugadinha aqui, eu confesso que deu uma travadinha no cérebro. Eu quis dizer o seguinte, que dependendo do regime, a data de compra tem a ver com o que ela está recebendo. É isso aí. Então aí você, dependendo do regime, você tem herança ou não, porque se a herança foi recebida no total do regime, ela absorve também o valor desse imóvel. Nota bem. É isso aí. Vamos agora na tela mais uma situação vindo de casa. Bora lá, A gente está no quiz aqui, pessoal. É a Márcia Veloso. Está chegando o seguinte, boa tarde, minha mãe é herdeira de um imóvel residencial junto com mais oito irmãos. Dentre esses, a maioria falecidos. Meu sobrinho está comprando as partes dos herdeiros vivos. Ele tem direito de comprar? Ou é ilegal? Se não sabe nem o valor da casa e nem o inventário tem, como é que funciona esse negócio? Márcia Veloso, o que o teu sobrinho está fazendo é querendo garantir a cota parte se ele está vendo nesse negócio uma oportunidade financeira. Ele pode comprar? Pode. É ilegal? Não. Porque é exatamente aquilo que nós falamos. Quando tem um bem que na verdade pertence a tantas pessoas, a gente tem lá, então no caso dela tem oito pessoas, imagina, é este bem com oito pessoas. E é o que eu disse, será que os oito querem ficar morando juntos? Será que os oito querem alugar o mesmo imóvel, ficarem dividindo o aluguel de três mil em oito pessoas? Não, teve um aqui que se levantou, que deve ser filho de um dos falecidos, que é o sobrinho. falam, não, eu quero o bem, eu quero para mim. É isso que ele está fazendo. Então ele está comprando a parte de quem não quer. Ele pode? Pode. Mas ele é um sobrinho, né? Agora, o quanto? Ele é sobrinho, por quê? Provável o pai dele ou a mãe dele tenha falecido, tem uma cota. E aí ele está comprando, ele pode? Pode, se todos concordarem, se ele quiser virar o titular universal do bem, ele pode, mas o valor e a forma disso precisa ser combinada entre os herdeiros e vai precisar de qualquer jeito fazer inventário. O que ele está fazendo é garantindo, no momento do inventário, e ele pode estar certo, em garantir um inventário que nós chamamos de inventário, na verdade, voluntário, sem litígio, sem briga. Então ele está fazendo essa organização antes. Vai falar com cada tio, com cada herdeiro, vou comprar a tua parte, vou contar. E quando for a hora de assinar o inventário, ele já tem a procuração ou todo mundo dizendo que agora não tem. Mas, Ivi, por exemplo, esse subinho comprou de uma parte por 50 e o outro vendeu por 30 que estava apertado. Está tudo bem? Nesse aspecto, Cris, poderá estar tudo bem na realidade se esse que vendeu por 30 aceitou em valor financeiro um valor menor. Está tudo bem. Porque ele que vendeu a parte dele por um valor menor. Mas tem um detalhe, para esse sobrinho comprar, os herdeiros têm que estar, eles precisam estarem cientes de que todos, nenhum deles querem primeiro. Então, como são filhos, são oito filhos, agora algum sobrinho querendo, os filhos têm que dizer se eles querem ser donos primeiro. Então, ela tem ela e mais oito irmãos. Isso, esse é o caso. Um dos sobrinhos, o pai morreu. Isso, que a gente chama de pré-morto. O irmão, no caso o tio, ele pode vender desde que os outros irmãos, os irmãos não queiram. Isso mesmo. Então, a primeira demanda desses 30 mil... É sempre entre os herdeiros. Ok, então, a primeira camada dos irmãos, eu estou vendendo por 30, ninguém quer? Isso. Aí cai para a segunda camada, onde o sobrinho pode comprar. Isso aí, nota 10, e aí, neste caso, ele está adiantando. Agora, o valor precisa ser verificado mesmo no aspecto comercial e imobiliário. Vai ter que fazer inventário. desse sobrinho, que hipoteticamente, a gente entendeu que o pai dele morreu, a mãe que era dessa senhora, ele automaticamente passa a ser o herdeiro, já que o pai não está mais vivo? Sim, ele é o herdeiro. E aí, nós chamamos, essa herança, é a chamada herança por representação. Ela não vai ser igual. A gente está tratando do mesmo bem, tá bom? que são de oito herdeiros. Tudo bem? Só que o oitavo herdeiro aqui, ele faleceu antes da mãe, que é o caso. Então, quem vai ser chamado para receber, serão os filhos dele, que são os sobrinhos. E, Velize, esse que faleceu, olha o meu desenho, o meu desenho que faleceu, ele tinha um oitavo, certo? É um oitavo, com os outros irmãos, certo? No caso, um nono ali, porque é ela e mais oito. Isso. Na verdade, divide em nove. A gente vai falar que são oito, que o pessoal está conversando com oito. Vamos oito, vamos de oito. Aí você imagina, desculpa gente, vamos melhorar isso aqui, senão a gente não ajuda o pessoal. Então imagina, são nove, né Cris? Ela e mais oito irmãos, tá bom. Então a gente tem aqui, o imóvel que a mãe dela deixou, para nove irmãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok, estão os nove irmãos aqui. Tudo bem? Cada irmão tem um nono, certo? Certo. Só que esse irmão aqui, faleceu antes da mãe, e ele tinha mais três filhos. Esses três filhos herdam a cota parte dele. A herança não vai ser dividida em doze, vai ser dividida em nove. Ah, sim, claro. Mas os sobrinhos são chamados por representar o falecido pai. Entendeu? No lugar. E é o caso, esse sobrinho está querendo comprar o de todo mundo. Pode? Pode? É ilegal? Não. Vai precisar de inventário? Vai. O que ele está fazendo é antecipando para impedir um litígio. Toda vez que tem muito herdeiro, tem litígio. Eu já fui demandada por uma família que veio me procurar porque eles tinham um terreiro em São Paulo, mas eles eram em 80 herdeiros. Eu falei, eu não faço. Entendeu? Eu falei, eu não vou fazer. Mas por quê? Porque não vai ter dinheiro que pague esse serviço no aspecto que vocês têm herdeiros, que nós chamamos herdeiros de níveis diferentes. Você vai dizer, mas são 80 filhos? Não. São situações como essa. De pai que morreu, de vó que morreu, de tio que morreu, de sobrinho que morreu. Entendeu? Não vale a pena. E que aí as pessoas não entram em acordo. É mais desafio. Se vender todo o imóvel, não paga o advogado. É. Isso aí. Você falou tudo. Você falou tudo. Ai, senhoras e senhores, segura esse coração com tanta informação. Ou melhor, segura esse cérebro, né? Vou deixar você tomar uma água, respirar um arzinho aí, tá? Porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta tem mais interação, mais participação e tem também novidade por aqui. Então, acompanhe o Entre Família. Volta já já. Muito bem. Estamos de volta. Eu sei que você está tendo uma aula de direito aqui nessa tarde. Tá, né? Que, dona Maria, calma. Já já a sua participação aqui. E tem uma novidade pra você. O que foi, Cris? É o seguinte. Você está um pouquinho deprimido? Você não tem com quem conversar, trocar uma ideia? Tem aquele contexto, assim, que você não consegue nem conversar com uma amiga e tal? Você sabia que a Escola Bíblica Digital, ela pode conversar com você? Ô, menino, deixa de brincadeira. Eu estou falando sério, dona Maria. Verdade. E outra, não vai te deixar no vácuo e tal? Tem uma equipe especial para trocar uma ideia com você. Muito bacana. Com que, olha, com essa mesma ferramenta que você... Isso no grupo da família, você, às vezes, ali, conversa com entre família, só que um WhatsApp especial da Escola Bíblica Digital. Muito legal. Cris, eu quero saber. Quanto que custa? Não custa nada. É totalmente de graça. Ah, Cris, mas como é que funciona? Eu vou conversar no WhatsApp. Vamos fazer o seguinte? Eu quero chamar aqui o coordenador da Escola Bíblica Digital aqui da Novo Tempo, o William Tint, está aqui conosco. E aí, pastor? Tudo jóia? Tudo bem? Benção. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso aqui. Agora eu estou vendo... Eu estava falando com a dona Maria agora de casa. O pessoal não acredita, né? Que pode conversar um pouquinho no WhatsApp e tal. Como que funciona essa ferramenta agora que nós temos os atendentes da Esperança aqui na Novo Tempo? É bem simples. A gente faz esse atendimento pelo WhatsApp, porque todo mundo tem o WhatsApp aí em casa, né? E eu até trouxe aqui um celular para a gente fazer uma demonstração de como é que a gente pode fazer o pessoal de casa aí seguir passo a passo para entender e fazer esse atendimento. Maravilha. Então, é bem simples e as pessoas, elas podem depois estar aí falando sobre todos os assuntos que precisar, né? Desde problemas de casamento, até a vida espiritual. Muita gente gosta de mandar perguntas e mensagens sobre isso. Mas me diz uma coisa, William. Ninguém fica no vácuo. Assim, por exemplo, olha, é um serviço agora que todo o Brasil vai ter o atendimento e não vão falar comigo porque eu vou entrar numa fila, vou falar na segunda e vão conversar comigo na outra terça. Não, na verdade, isso que é uma coisa interessante. Todo mundo que mandar mensagem é respondido. Lógico que às vezes pode demorar um pouquinho porque, que nem você falou, às vezes pode chegar muita gente lá, uma equipe e vai atender. Esse espaço que vai demorar, na verdade, é por um bom motivo. É porque o atendimento não é feito, tem uma expressão, né? As coxas, né? De qualquer jeito. Ele é feito pessoa por pessoa ali de maneira bem profissional. então, pode ter que demore um pouquinho, mas ninguém fica no vácuo, todo mundo é atendido. William, só por ti do celular um pouquinho aqui, a Yasmin vai ficar com ele um pouquinho. Yasmin, fica enquanto estou conversando um papo, não sei porque estou te entregando, mas eu confio na minha diretora, tá? É importante isso. Eu também confio. Desde que a pouco volta. Aqui é bumerangue, estão colocando, arrumando, testando. Agora é o seguinte, então, para o pessoal de casa entender, vai ter uma equipe especial para isso, o pessoal de casa vai ter esse serviço de forma gratuita. 100%. Porque existem outros canais e com todo respeito que existe um comércio, as pessoas as experimentam por uma semana, aquela ferramenta que você compra aquele aplicativo no celular e depois você tem que pagar 39,90, William. Como é que funciona? Aqui na Novo Tempo o pessoal vai ter que pagar alguma coisa, se tiver que pagar alguma coisa, quanto que é? É zero, é de graça. Esse é um serviço, a gente vê que várias das temáticas que a gente apresenta aqui é sobre saúde, é sobre relacionamento, é sobre vida espiritual e a gente queria um mecanismo de poder ajudar essas pessoas de uma maneira mais efetiva também. E daí foi criado esse mecanismo e assim como nossos estudos bíblicos, estudo com a esperança, estudo impresso, também é uma ferramenta 100% gratuita que as pessoas têm e elas podem trazer as dúvidas. E uma coisa que é muito interessante, quando a gente vê que muitas pessoas estão falando sobre algum assunto, por exemplo, muita gente falando sobre educação de filhos, a gente vê, opa, tem uma necessidade sobre isso e a gente vai procurar produzir material sobre educação de filhos para ajudar as pessoas que estão precisando. Então, a própria dor da pessoa já é o primeiro briefing, a leitura que você pega para poder criar um material para atender esse tipo de demanda. Com certeza. a linguagem, o que as pessoas querem, o perfil, mais mulheres, mais homens. Então, tudo isso daí é utilizado para a gente ajudar as pessoas, não só naquele atendimento, mas com produções, temas e por aí vai. Chegou. Prontinho. Chegou melhor do que apareceu. Eu quero pedir aqui a Dona Maria. Dona Maria, só um pouquinho, Dona Maria. Vem cá comigo aqui. Isso. Para um pouquinho. Desliga o liquidificador. Isso. Está batendo muito forte. Isso. Desliga um pouquinho. Isso. Obrigado. Já, já. Não vai, não vai, não vai. Não vai dar problema, não. Isso. Coloca um pouquinho mais de farinha que vai dar tudo certo. É o seguinte, a gente vai ensinar para você agora ao vivo. Nós vamos pegar o celular, vamos passar o número do WhatsApp, tá bom? É fácil, fácil, que é o 129824445555. 129... Já anota aí, Dona Maria, no papel, tira a foto da tela que vai estar passando daqui a pouquinho aqui. Que é o 129824445555. Fechou? William. Eu vou fazer aqui, de maneira bem simples. Já dá para dar uma leitura da tela? Onde é que a gente vai vir aqui, produção? Eu vou colocar... Eu vou só adicionar primeiro o contato dela, né? Eu geralmente utilizo aqui o... Ah, legal. Eu utilizo o outro. Já estou vendo aqui, hein? Ah, então perfeito. Olha só que bacana. Você está adicionando o número, que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer. Então, aqui a gente vai correr para aqui e para frente. É uma coisa que o pessoal em casa com certeza já sabe, né? Eu vou colocar aqui, ó, de atendentes. Dá esperança. Legal. Mas você pode colocar, a equipe de atendimento, pode colocar um monte de coisa aí. O pessoal de casa está acompanhando em tela cheia. Ele está agora adicionando o número que você vai adicionar. Eu estou colocando aqui. 55 do país, 12 é o DDD, 982444555. Número fácil. Fácil, fácil. Não tem como errar. Salvou, pronto. Salvei. Agora eu já tenho esse WhatsApp guardadinho. O que eu tenho que fazer agora? Daí você só vai entrar aqui, né? Procurar a pessoa. Aqui, achei. Ok, achei. E daí, ó, eu vou mandar uma palavra especial aqui. Olha o que eu estou vendo aqui, ó. Já deu para ver a fotinha aqui, a logo da Novo Tempo. Exatamente. Então, deu certo. Então, o nome que você colocou, atendente da Esperança, com aquele número especial. Isso. E agora, então, eu vou ter que enviar uma mensagem. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever entre família. Por quê? Porque é um programa super especial. E se você colocar aqui, você veio do entre família, as pessoas ainda vão, a equipe vai tratar com mais atenção ainda. Então, é só colocar aqui entre família. A primeira mensagem que você manda, você manda só entre família. Olha que legal. E daí, ela vai mandar a primeira mensagem aqui, né? E daí você já vai entrando no seu tema. Então, por exemplo, eu acho que eu vou colocar uma coisa aqui, por exemplo, tipo assim. Olá. Quero ajuda no meu casamento. Daí, essa primeira mensagem, se você ver, é a esperança que mandou. Só que daí, a partir de agora, quem for mandar a mensagem, né? As pessoas que for mandar a mensagem, é a equipe da esperança. Então, não é mais o robozinho, é a equipe. E tem uma coisa, Cris, que é importante. Então, essa primeira mensagem é até um ok que deu tudo certo. Exatamente. Você recebeu uma mensagem aqui, ó. Um dos meus conselheiros vai te responder até em um dia, porém, como ajudamos muitas pessoas, pode demorar um pouquinho. Queremos te dar a melhor atenção. Então, automaticamente, isso aqui mostrou que eu estou no WhatsApp certo. Perfeito. Agora. Agora que já não é mais. Olá, quero ajuda no meu casamento. Porém, agora você já tem uma atendente da esperança atendendo aqui. Exatamente. E olha que legal, tem gente aí em casa que já conhece o robozinho da esperança para estudar, né? E pode se perguntar, é no mesmo número? Não. É no número que o Cris passou aí, né? Mas tem uma coisa, uma razão por que não é no mesmo número. Porque muitas vezes, a pessoa vai ter algum problema, né? Sei lá, sobre saúde. E daí, ela manda uma mensagem e pode ser que durante o atendimento dela, a equipe mande um estudo para ela ir fazendo outro número e daí ela vai fazendo um estudo sobre saúde e recebendo atendimento sobre saúde. Então, essa é uma maneira que a gente tem para você poder conversar com a equipe que vai te ajudar e, ao mesmo tempo, você poder fazer algum estudo na área que você está precisando de ajuda. Muito legal. Essa mensagem que eu já recebi, por exemplo, ela já não é da mais esperança. Agora, a equipe, alguém que está me ajudando. Eu falei aqui, eu lá quero ajuda no meu casamento e alguém responde aqui, agradecemos pela confiança. Para que possamos te ajudar, precisamos compreender melhor o que você está enfrentando. Comente conosco. Então, aqui, ó, viu, dona Maria? A partir desse momento, a senhora já começa a conversar, né? Bateu um papo, olha, minha situação é essa, é essa, tenho medo nesse quesito, gostaria que não falasse nada do meu nome e tal. Você vai ter alguém para conversar de graça. O WhatsApp é o 12982444555. Adiciona, atendentes da esperança, manda uma mensagem, espera um pouquinho, abra o coração, porque a gente está aqui para te ouvir. Há novo tempo, conversa com você. Manda entre família e vai dar tudo certo, tá bom? Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós, novo tempo juntinho com você. William, obrigado por ter vindo aqui, trazer essa novidade e ser pedagógico com os nossos telespectadores. Tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar muitas pessoas nos mais variados temas. Tem novidade? Passa no Entre Família, que a gente está aqui para ajudar esse povo maravilhoso. Obrigado, Cris. Eu espero você aí de casa para que você possa estar estudando com a gente aí e possa também estar recebendo atendimento nesse canal que a gente mostrou aqui hoje. Valeu, pastor. Valeu, estamos juntos. Estamos juntos. Grande abraço. Voltando aqui para a nossa Sala da Verdade, que bacana, né? Demais, demais. Dá um orgulho santo, danado, de saber que esse povo está sempre buscando ferramentas para ajudar outro povo. É isso aí. É isso aí. Agora a gente volta, Cris, com a nossa temática bombástica, falando sobre herança, tem interações aqui. E eu gostaria só de fazer um reforço antes que o programa termine, porque o pessoal de casa já entendeu sobre inventário, sobre testamento, né? Com a nossa especialista linda, maravilhosa, super inteligente. Minha amiga, você é minha amiga. E agora, Ivi, eu, rapidamente, antes da gente chamar as interações, fale sobre o planejamento sucessório, que é uma outra forma de resolver essa questão da herança e que a gente ainda não conhece. Bom, você bem, eu estou aqui conversando com o Cris, que o testamento, como nós já dissemos, ele acontece, na realidade, é feito em vida, mas o seu efeito é para a morte, né? Só acontece após a morte da pessoa. A questão do inventário, para quem não faz testamento, o inventário vai seguir a ordem da lei. Quem faz testamento, o inventário serve exatamente para poder honrar o que o testador deixou, verificando dentro das conformidades legais. E o planejamento sucessório, o que significa? É, de fato, em vida, essa pessoa organizar o seu patrimônio para, talvez, dispensar a necessidade de realizar o inventário no ato da sua morte de ter que contratar um advogado. Aí você vai dizer, Vili, você está fazendo propaganda sua? Não, minha. Mas no Brasil, igual para cirurgia médica, você precisa de médico e de anestesista, para você fazer inventário, você precisa de um advogado. É obrigatório por lei. Para fazer inventário, precisa de advogado. Para fazer testamento, não precisa de advogado. Mas para fazer valer o testamento, você vai precisar de um advogado. E o planejamento sucessório? Quando você faz em vida, você pode desprezar a formalidade legal, ou no sentido de procedimentos complexos, como inventário, ou contratar um advogado. Porque você pode deixar o seu patrimônio já, por exemplo, para os seus filhos e usufruir desse patrimônio. É possível doar o que você tem para os seus filhos? É possível. E aí você fica como usufrutuário. Vai pagar uma taxa, por isso, um imposto. Mas caso venha a faltar, como você já doou, não precisa de inventário. Porque o patrimônio já está no nome dos seus herdeiros. Então, você já organizou a empresa que você é acionista, ou que você tem uma cota social, e tem aí participação, automóveis, investimentos financeiros, tudo isso é possível organizar, fazer planejamento sucessório. Talvez criar uma pessoa jurídica para administrar esses bens, e sair da titularidade de pessoa física, também é uma maneira. Existem várias formas de planejar sucessoriamente, para então não ter a necessidade e se dispensar o inventário nesse caso. E aí já está tudo prontinho. Isso aí. É isso aí, Ivi. Muito obrigada. Agora a gente vai para as nossas interações. Vamos ver quem está chegando por aqui com a sua dúvida. É a Dorvinia. E aí, Cris? O que é a Dorvinia? E ela fala o seguinte, Ivi, eu cuidava do meu primo e ele morreu. Eu morava na casa dele e namorava com o filho dele. Tem 12 anos que nós moramos juntos, e esse meu primo só tinha ele de filho. Eu queria saber se tem direito a alguma parte da herança dele. Boa, Dorvinia. Se você cuidava desse primo, que era primo dela, mas como se fosse sogro dela, e ela se relacionava com o filho dele, e assim residiu nesse imóvel por 12 anos, em havendo comprovação desta união estável, e se este... Porque é uma união estável, tá? É diferente do casamento, mas que também é uma entidade familiar e é tão importante quanto o casamento. Não existe uma mais importante que a outra no nosso país. Então, ela pode buscar o reconhecimento da união estável, através do meio judicial, se com quem ela conviveu, que é este namorado, como se fosse esposo, se ele não concordar a dar o reconhecimento. Então, ela vai demonstrar que conviveu 12 anos, que ali residiu, que houve uma construção de patrimônio, e na conta do que ele recebeu, se este imóvel que ela residia foi constituído depois da união estável, ela pode vir a receber, talvez, um percentual. Mas ela não é herdeira deste primo que ela cuidou, que é como se fosse o sogro dela. Ela talvez tenha uma participação, não na herança do filho do sogro, mas no que é dela por direito pela união estável. Entendem isso? Que aí nós temos duas situações. Do direito de família, que é essa verificação se existe união estável ou não, e dos direitos sucessórios. Agora, se ela, numa outra situação, está hipotética, abrindo um outro exemplo, se ela viveu com este primo, cuidando dele, e tivesse convivido como se irmã fosse do filho dele, ela receberia 50% do patrimônio por uma filiação, talvez, sócio-afetiva. Certo. Olha só, você aí de casa, você que está participando, a gente está recebendo muitas interações, mas você está vendo que a gente está tentando atender ao máximo possível. Não fique chateada se a sua não for contemplada. Vamos para mais uma aqui, por favor, na tela. É a Rosane. Uma amiga comprou um apartamento, contrato de gaveta. O dono do imóvel faleceu e descobriu-se que ele tem um filho. O filho tem direito? Mesmo sendo ela que pagou o imóvel? Se o dono do imóvel faleceu, mas fez a venda através de um contrato de gaveta para esta amiga dela, esta venda vai ter efeito, tem eficácia. Ou seja, mesmo com a morte de quem vendeu o contrato de forma de gaveta, de maneira informal, ela terá que buscar aí o que a gente chama de adjudicação compulsória. Ela vai precisar buscar, na realidade, a força da própria lei através de uma determinação judicial provando que esse imóvel é dela e que ele vendeu em vida para que o filho dele não entre como herdeiro. Tudo bem? Então, buscar esse contrato de gaveta, buscar aí coercitivamente, a gente fala usando da força do judiciário, já que ele faleceu e o filho talvez não queira concordar em retificar esse contrato de gaveta. Então, um toquezinho, Ivi, do que seria esse contrato de gaveta para quem não sabe da expressão. Isso é muito bom. O contrato de gaveta é a forma muito comum no Brasil e que também já foi pacificado pelas nossas jurisprudências, do brasileiro vender o seu imóvel, fazer um contrato, na realidade, pegar um modelo, Cris, na internet, pegar o modelo do primo e vender o seu bem imóvel para a sua, ou para você, mas não levar a registro no cartório. Existe a venda? Existe. Mas ela tem validade jurídica? Você vai precisar juntar outros meios de prova para buscar o registro desse bem. Porque, juridicamente falando, a propriedade imobiliária no nosso país, para que tenha o efeito que a gente chama que é efeito contra todos, erga hominis, ela precisa ser registrada em cartório. Quando a venda do imóvel não é registrada, ela só tem efeito entre as partes. O senhor que faleceu que vendeu e a mulher que comprou. O filho pode alegar que não sabia. A própria mulher pode alegar que não sabia. é natural, porque o contrato de gaveta é um contrato feito, mas não levado a registro. Todo ato que é registrado, ele tem uma notoriedade pública. Como está registrado no cartório, não pode ninguém alegar que não sabia. Como se segue uma burocracia, há uma autenticidade, o tabelhão faz aí todo o procedimento, então, ninguém pode alegar que não sabia da venda. Agora, quando esta venda é feita de gaveta, informalmente, só entre as partes, não leva em consideração, talvez, se a pessoa é casada, se ela tem outros filhos, se precisa da autorização, esse contrato de gaveta pode sim ser contestado. Recebi uma informação no ponto aqui, Ivi. A nossa compra da sua participação é de gaveta, mas a gente queria oficializar, deixá-la aqui no programa para voltar outros dias, porque esse programa foi um sucesso, mas está acabando, Suzana. Está acabando. Vamos falar de um contrato de comprimento, e vamos fazer um programa para falar de contrato de gaveta. Isso aí. Ivi, acabou o nosso programa, e eu quero muito te agradecer por essa participação sensacional. Eu estou com outro olhar para o direito, assim, um olhar... A advogada, a futura advogada, Ivi. Você me vai levar lá para fazer direito, viu? Porque a gente sempre pena, né, com a questão do direito, porque como a gente não conhece, são muitas coisas, a gente fica assim, né? Mas você explicando tudo, hoje a gente vê que talvez é bem necessário várias nuances, várias coisas, né? Não dá para encaixotar todo mundo, enfim, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu agradeço essa oportunidade que a Novo Tempo faz, de levar informação e conhecimento para as pessoas, porque vocês estão promovendo libertações também. Libertações. Então, a dica que eu deixo aqui é procure um advogado de confiança. Às vezes as pessoas pensam, não, é só quando tem problema de família, de pensão. Não. A advocacia preventiva, ela é muito rara e cara. Ela é fundamental. Que é essa advocacia, de você buscar orientação para organizar a tua vida, organizar antecipadamente, e é o que vocês estão fazendo aqui, levando informações. Então, eu agradeço a oportunidade de servir de coração, viu? Ai, essa aí é maravilhosa. Eu estou passando aqui o Instagram para você seguir e aproveitar esse conhecimento, arroba Ivi Mateu, com dois T's. E eu quero muito agradecer a sua participação. Foram muitas. A gente ama receber você aqui com a gente, com a sua dúvida. Obviamente, nem sempre dá para contemplar todo mundo, mas a gente tentou o máximo. Eu sei que você está mandando carinha triste aí. Ai, a minha não apareceu. Mas você viu que a gente fez um segundo programa sobre esse tema para atender o seu pedido. Então, foi com muito carinho. Depois a gente faz mais, né, Cris? Eita, meu queridão! Vai dar tudo certo. Não fica, olha, um coraçãozinho para você. Obrigado pelo carinho de participar, vir aqui. Sinal que faz parte, né? Ela é mais chique, mais moderna. Eu achei que a Suzana... Jovem! A Suzana fez isso para mim, pensei que ela estava pedindo dinheiro, né? Mas, na sequência, vem o Vida e Saúde, está com a receita especial. A Teru está chegando, a nossa vizinha, que é maravilhosa. Só que amanhã, às duas e meia da tarde, Suzane, a gente tem programa de novo com mais um tema para você participar e chegar cedinho, tá? Quando a gente avisa ali para você mandar, já manda, que você vai ser uma das primeiras participações, Suzane. É isso aí, Cris. Obrigada pela sua companhia de sempre. Sempre muito bom poder dar boas risadas e aprender junto com você. A você, o meu abraço, o meu carinho. Amanhã, duas e meia da tarde, estamos de volta. Sempre conectadinhos aqui com você, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Fiquei com Deus e até a próxima, tá bom? Porque não chora. Vai dar tudo certo, mulher. Para que não chora. Amanhã, sai de volta, tá? Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.